oi olá olá tudo bem Rafa? bom dia gente gente o Rafa e a equipe então hoje eu vou mostrar umas coisas tão bonitas tanta novidade gente chegou as ciganinhas eu vou mostrar as estampas não chegaram todas as estampas mas tá chegando mais só que eu vou mostrar o tamanho pra vocês eu vou fazer muita bagunça aqui com vocês tá? sem contar que chegou os conjuntos de próprios com a saia gente chegou as estampas maravilhosas dos longos gente uma benção que vocês sempre manda whatsapp né comentam coisas maravilhosas no canal da Sany ali falando gente as peças são bonitas tô sempre agradecido tá gente não esquece que eu tô lendo todos os comentários tá e sempre tem um comentário de uma cliente falando que eu não tô respondendo mas manda mensagem sim que eu tô respondendo tentando responder todo mundo tá bom? tentando responder então vamos lá gente hoje eu vou começar pelas ciganinhas olha gente as ciganinhas que tanto vocês pediram agora em tule muito chique gente elas vem com a tirinha igual sempre dos modelinhos com a tina discosa a tirinha tá comprida tá maravilhoso pra fazer amarração pra dar o novinho perfeito gente e como ela é tule né muita gente olha o conceito desse vestido é como se você estivesse usando um vestido tubinho de cor lisa por baixo e você coloca né um tanto de tecido de tecido de tule por cima deixando um ar bem chique de viscose se ela é uma peça assim mais simples o tule vai ser aquela peça que dá um up né pra final de ano você pode usar dia a dia é maravilhoso gente olha as estampas ó essa aqui é o tamanho M tá o tamanho G ele não saiu ainda por isso que eu vou mostrar o tamanho M pra você primeiro gente essa aqui é o tamanho M ah é grande hein Rafa gente isso aqui não é porque ele também estica né mas olha gente essa aqui é o tamanho M olha ele tá esticando é ele vai ficar maior ainda tá agora agora deixa normal aí gente olha que lindo gente deixa eu pegar aqui vocês tem que ver o conhecimento também que é maravilhoso gente eu tenho 1,74m de altura tá em mim ele é baixo do joelho e já baixo do joelho isso aí põe a tirinha se quiser deixa mais folgadinho em cima ele vai ficar mais curto muito lindo ela vai ficar no joelho vai as clientes sempre me pediram antes antigamente Rafa faz com as ciganinhas mais comprido olha as cores olha essa de salmão também gente para todos assim né e essa parte de cima gente não é de elástico é de lastex lastex então quando você coloca ele não vai ficar pegando ele não vai ficar apertando marcando certo para quem tem um braço maior né de elástico às vezes ela pega fica desconfortável né mas esse de elastex ó ele abraça o corpo sem contar que tá na moda né exato e ele não incomoda olha o verde menta olha esse verde também maravilhoso gente graças a Deus muita gente já fez muitas encomendas das ciganinhas quanto tá Rafa? ele tá 45 reais 45 reais tamanho PMG tá M vai vestir uns 46 44, 46 ó é um tamanho super legal G vai ser maior ainda então para quem me pediu peças maiores vocês podem pegar sem problema tá e ela é toda forrada então é isso aí aí os de bolinha os florais a rosa tá maravilhoso também olha essa estampa tá saindo muito bem gente tá saindo muito bem bati no banquinho gente tá saindo a oncinha tá saindo pó preta tá saindo uma de folhagem tá saindo estampas maravilhosas então desde a forma de encomenda que eu já tô entregando tudo por aqui faixa Porto Brás né por tudo que o lugar que a gente tá entregando tá tá aqui na banca você está é três peças pra vocês levarem tá agora se vocês querem um envio pelo correio transportadora e ônibus a gente tá enviando a partir de dez peças tá e a banca abre banca abre uma hora e meia da manhã tá gente e vai até até as dez da manhã gente não esquece que eu vou fazer o percurso no final do vídeo pra saber como chegar aqui tá tanto da tia quanto da rodrigues dos santos sim gente agora deixa eu mostrar os vestidos longos agora os vestidos longos ó essa aqui é a mesma estampa da saia que a gente tem um vestido longo gente ela é bem comprida tá o vestido longo ele é comprido ó ele entra elástico aqui atrás então ele também é um modelinho super versátil né ele estica aham um bojo aí você coloca o vestido aí depois ela vai ficar mais ou menos aqui ó tá ah tá ela não vai ficar aqui assim certo ela vai subir um pouco vai ficar na cintura vai com essa tirinha gente vocês regulam do jeito que vocês querem vocês regulam né vocês podem dar uma amarração trazer fazer assim amarrar assim na frente vocês podem amarrar por trás não tem problema tá certo então quem tiver um busto maior você aperta menos menos puxado né aí quem tiver um busto menor você faz uma amarração mais forte eu vou mostrar estando aqui ó olha essa branca ai que lindo agora por final de ano gente uma peça deslumbrante super luxo né uma peça assim tão flercinha sabe você anda e o tecido ele é super velandinho também gostoso muito mais leve que o biscoce muito mais tá e ele dá um ar assim mais né super legal nossa tá muito romântica a coleção exato e ó muita gente já tá levando os outros pronto pra vitrine vocês não precisam mexer em nada comprar colocar no manequim e vitrine tá feita tá bom olha essa quanto tá os longos os longos são 65 tá 65 eles são um tamanho único eles não tem ó ele tem bojo aqui forrado aí tem o alça regulável então as peças vocês vão amar e é bem comprido também e a coisa boa da Thule não sei se eu posso dar dica assim você tem menos altura Thule é super fácil de cortar gente pega uma tesoura em casa corta se a barra tá muito comprida tá certo não é igual a viscose que ela é mais difícil de cortar Thule você cortando com carinho ele vai fica certinho não é não podemos deixar a tigrada de fora né ai que maravilhoso a onça maravilhosa a oncinha a oncinha que vocês amam tá bom e ele tem dois maria tá tem dois mamadinhos aqui até em forno aí depois tem mais um outro mamado pra deixar mais soltinho tá bom olha essa que é variante também e preto tem romântico aqui estrava são são tá vendo tem toques de rosa tem toques de vermelho de brancos com preto super maravilhoso tá agora eu vou falar um pouquinho dos conjuntos coitado Sérgio é um conjunto com a saia que a gente já teve aí tem um croquis da mesma estampa da saia entendeu aí ela é 60 reais tamanho tamanho bmg na saia e cropped único tamanho único 60 reais se você quiser levar o cropped separado você pode levar é 25 reais porém se tu levar em conjunto você tem 5 reais de desconto certo então você acaba gastando menos né então a gente tem nessa estampa o produto da onça com esse preto e a gente tem nessa estampa também e aí e aí essa aqui também tem um cropped junto tá aí essa aqui também tem o cropped gente vai lá no instagram tem as fotos de uma olhada como é que a pessoa fica ai eu vou subir fotos sim é você vai subir as fotos vou subir subir fotos ó gente cropped mais o instagram vai estar na descrição do vídeo pra quem quiser ver é só tocar o dedinho lá já entra ou lá segue lá dá like sei lá comentem isso mostrem o amor de vocês compartilhem isso aí gente agora eu vou mostrar as se inscreva no meu canal olha que estampa linda é demais mesmo gente essas saias estão saindo muito bem vocês podem pegar e peguem enquanto tem estoques enquanto tem disponibilidade porque daqui a pouco entra final de ano já entrou na verdade né já então seguem enquanto conseguem porque vocês vão ter muita venda pela frente entendeu e é sempre bom ter uma peça bem chique ó essa saia de rosa e a coisa boa é que gente essas peças de tule essas saias como ela é mais chique ela é mais elaborada vocês podem revender com preços maiores entendeu do que viscose o viscose é uma coisa tipo mais né que é mais comum mais simples né é que todo mundo tem mas agora é uma peça bem montada em tule vocês conseguem colocar mais preço por cima e revender com mais lucro olha olha essas tampas verde com rosa verde com rosa acho lindo olha esse celular ai que lindo gente a gente tem as fotos no insta da vai lá ver oi bom dia oi bom dia tá bom oi oi ah sim ó tem um de lilás lindo lindo ó esse também é muito legal eu não sei se vocês lembram no último vídeo tinha pó branca né tinha eu falei que tinha pouco e quem precisava era pra ter pego acabou tá acabou mas como tantas clientes me pediram de volta rafa eu preciso do branco a gente tá cortando tá cortando tá bom então vai ter então já faça as encomendas exatamente já deixa quem tá interessado em pó branco já fala rafa eu vou querer já então vocês fazem uma transferência aí deixa no seu nome tudo separadinho tá bom aí é mercadoria garantida ninguém toca tá bom tá ó esse aqui também é um sucesso que a gente fez é uma reposição que chegou várias vezes toda vez que vem ela sai rapidinho linda mesmo muito linda a cor é muito forte ai é demais e é a mesma da ciganinha né aham e vocês podem fazer vocês levam uma ciganinha dessa estampa você leva a saia e coloca uma coisa que combina faz um composê uma camisetinha exato do rafa ou vocês podem montar o próprio vestido da onça como vai chegar a ciganinha de onça vocês colocam a ciganinha de oncinha vocês colocam um cropped com a saia de oncinha vocês colocam um vestido longo de oncinha gente tá feita a vitrine tá feita a vitrine tá feita a vitrine tá feita deixa eu olhar assim esse aqui a gente tem muito pouco tá então fiquem antiga pra vocês esse aqui também maravilhoso ai o fundo azul azul preto nossa muitas estampas hein muitas estampas gente não fiquem confusas não vão lá no insta escolhem as fotos é me manda mensagem no whatsapp eu te mando as estampas esses já estão alaranjados bem fluida, bem solta. Olha a tie-dye, tem outro tom também, um tom rosa Aquele ali já é mais colorido, esse é mais singelo E lembrando que a gente tem as t-shirts também Agora, gente, eu vou falar uma coisa, a gente não tem mais de manga babado e manga punho, tá? Manga punho e babado acabou Acabou, agora vai ter a de tule e manga de renda Essa aqui é a de manga de renda A manguinha de renda Esses aqui a gente fabricou mais O do babado e punho a gente tirou pra simplificar, né? Agora a gente tá pensando em fazer outras t-shirts também Em tamanhos maiores, tá, Sunny? Ah, legal! Tem muita gente que tá pedindo E vai ser aquelas estampadinhas de escrita Bem miudinha, bem simples, sabe? Aquele aqui... É 25, né? Esse aqui é 25 Aí o outro a gente não... Ainda não sabe Ainda não sabe, mas vai chegar Aham Vamos mostrar... Tá aqui, Rafa Ah, dá ali, ajuda aí, ó Mostra aí também Olha, eu vou mostrar então Olha, manga renda, manga atule 25 reais É PM Gente, olha essa estampa Olha que chique Uma pantalona com uma pessoa assim de bold shoes Né? Essa pedraria que combina totalmente Com a peça que tá no aplique Essa aqui é uma das favoritas minhas também Com lacinho Maravilhoso Gente, desculpa o barulho da rua Que hoje tá demais A gente não consegue prever, né? Quando que vai tá esse barulhão A maninha Tully, olha que lindo Tem o saltinho do sapato Maravilhoso, né, Sunny? Sim, olha gente A pedraria é super delicada Aí o da sorvete que é a última Gente, tem mais estampa, tá? Isso aqui é muito difícil a gente mostrar todas as estampas Tem demais, demais Ainda tem a blusinha de Tully branca? Tem Acabou a saia, mas a blusa ainda tem Sim, vai chegar a saia, né? Ah, vai chegar também É Ó, blusa de Tully, ela tem em preta, branca e roseta Quanto tá a blusinha? Tá, 25 reais 25 Tá? Sunny, você monta o look assim, ó Coloca um lingerie, coloca um top com maracicaia Aí você monta o seu look, é maravilhoso, é super chique essas peças Ó, por final de ano agora, então, gente Invista na Tully Invista que vai dar certo Tá bom? Ó Manga princesinha com lastex aqui no final Aí você vai, claro, você vai colocar uma coisa na cintura alta E deixar ela montar do jeito que você quiser Gente, agora vamos pras calças A gente ainda tem as 14 cores lisas Tá? Tem rosa bebê, tem vermelho, tem bergamota, tem mostarda, tem verde militar, tem verde bandeira Tem azul marinho, tem preto, tem tudo Tem verde Então vocês fiquem aí Tá, eu quero as calças Gente, essas são as estampadas Tem bastante de xadrez ainda também, hein? Aqueles mais clássicos que a gente postou semana passada Sei Ainda tem bastante xadrez Aí as lisas estão? As lisas estão 30 reais, Sunny E os tamanhos? T, M, G, tá? M, G Agora, as estampadas Estampadas Elas estão 35 reais 35 Trinta e cinco reais Tamanho P, M, G também Todas com cintinho, né, Rafa? Todas com cintinho Bolso, cinto As cores lindas Essa aqui é o tamanho M, tá? A G vai ser 44, né? 4244 Aham Porque a bengalina, ela estica super bem Gente, super bem trabalhada, tá bom? Ela não fica transparente Não, não fica Não fica Tem gente que fica preocupado, né? Aham E o elastano desse bengalina Ele não estoura Então vocês fiquem calmos Que vai dar tudo certo, tá? E as cores? Ó, tem a verde-menta Menta, a lavanda É Esse verde, super musgato Aí tem estampão mais clarinho Aí vocês podem amarrar o cinto aqui assim Assim de frente, né? E como ela é cintura de estatinha É Você coloca ela bem Na cintura bem alta Aí dá uma amarração aqui assim, ó Ela não é aqui Ela é assim Aí como é bengalina Tipo, ele vai formar a sua bunda, a perna Certo Vai dar um up, entendeu? Vai dar uma esticada E como é cintura alta Ela dá uma impressão Que vocês têm carnas mais compridas É uma peça que valoriza o seu corpo E as de cirré ainda tem ou acabou? Qual? As de cirré As de cirré tem ainda Só que como é muita variedade Hoje eu queria focar nas ciganinhas, né Sany? Só que ó A gente tem uma saia de tricoline também Tem muita coisa pra mostrar ainda Então gente Toda semana tem muita novidade Então toda semana assista lá o vídeo, tá? Tá, acompanha o vídeo E o Instagram do Rafa Que vai estar tudo lá E tudo por aqui também As ciganinhas maravilhosas Ó, a manga ela é bem grande, tá Sany? Bem grande Então ela não vai ficar pegando aqui de vocês Tem muita ciganinha por aí, gente Que a manga ela é muito pequena Aí ela incomoda nessa parte Aqui na parte dos braços Por causa do elástico Ela fica marcando e fica desconfortável Gente, mas vocês estão livres desse problema Com esse modelinho Gente, eu desenvolvi com tanto carinho com a minha tia A gente passou dias falando como é que vai ser a manga Como é que vai ser o comprimento O forro vai até onde? A tira, gente Foi desenvolvido com bastante carinho Então aproveitem essa peça maravilhosa A gente tá desenvolvendo mais modelos Sempre trazendo novidades Tá bom, gente? Tá bom! Semana que vem a gente vai mostrar o site de picolini A gente vai mostrar o conjunto de paetê A gente de novo, né? Só que a gente vai estar trazendo a modelo Pra ficar aqui com as peças vestidas Tá bom? Pra mostrar melhor Porque é uma coisa que eu sempre fazia Né? Na outra loja Só que aqui, por causa do espaço A gente não tava fazendo isso Só que muita gente me pediu Rafa, eu quero ver a modelo Então, semana que vem vai ter a modelo aqui vestida A gente ganha tudo que vocês querem Tá bom? Então Então, agora vocês fiquem com o percurso, né? Por hoje, gente É só isso Aguardem Semana que vem vai ter mais novidades Vai ter muita coisa bonita Muita coisa pra pedir Então, faça suas encomendas Já liga pra mim Rafa, eu quero as coisas Você manda mensagem pra mim no WhatsApp? Já tem uma mensagem que vai aparecer Logo na hora que você me chama Com os preços, né? O endereço do Instagram O endereço da loja Então, gente Certo Não custa nada mandar um WhatsApp Tá bom Manda um WhatsApp E vamos fechar as vendas, tá bom? Bora? Bora pra mim Tchau Tchau Beijos Até o próximo Gente, essa é a outra entrada do Shopping Porto Pela Rodrigues dos Santos Shopping Porto Shopping Porto A entrada principal é na Tears E aqui é Rodrigues dos Santos, tá? Pra lá É o Totalbras Shopping Valtier Shopping K Aqui é Alexandrino Pedroso Aí tem esse portão enorme aqui, ó Vocês entram Então, se você estiver vindo lá Do Valtier Do Valtier Premium Se você estiver lá nas costas do Valtier Premium Se você estiver no Shopping K Pela Rodrigues dos Santos Você pode vir por aqui Pela Rodrigues dos Santos, tá? É um pouquinho antes da Praça Padre Bento Entra provavelmente pela garagem Aqui São lojas Só que hoje Sexta-feira Não abrem Todas as lojas Aqui no Shopping Porto Tá fechado Mas Nos outros dias De segunda a quinta Tá tudo aberto aqui, tá gente? Tanto que estacionamento Olha Só tem um ônibus Estacionamento tá vazio Ali na esquina Aquele prédio amarelo É o Nilbancas Na frente Aquele de tijolinho vermelho É o Valtier Popular Esse preto com amarelo É o Canindé E a loja A loja do Rafa É no primeiro corredor aqui, tá bom? Se você vier por trás Pela frente Vocês já viram o percurso? Só que se vocês vierem dia de semana Aqui vai estar cheio de ônibus, entendeu? Aí vocês vão passar pelos ônibus E entrar no primeiro corredor aqui Tô fazendo o percurso Porque os números das bancas Aqui no Shopping Porto É difícil de achar, sabe? Porque Por exemplo Se o número 1 é nesse corredor O número 2 é no outro Ele faz um zigue-zague Vai fazendo zigue-zague assim Nos números Então sem o percurso Fica mais difícil Ó Entrei no primeiro corredor E rapidinho eu chego Olha Cheguei Beijos Até o próximo Bom, gente Vamos pro percurso Eu vou pra fora Depois Eu volto Vamos lá mostrar a entrada Shopping Porto Tem duas entradas Eu vou mostrar qual é a entrada Que vocês tem que vir Pra chegar na banca do Rafa Tá bom? Vamos pro percurso Fim Se eu não ouviar Com o outro Eu vou mostrar o que você tem que vir Eu vou mostrar o que você tem que vir Não tem uma coisa que tem que ir Estava procurando o negócio Curso de cinema Survo de cabeça A gente vai fazer um vídeo Que a bosta é bonito Não consigo ligar em casa Pra eu te entender Que eu sou um homem, eu sou um homem E dessa vida Agora somos mais 3, 4, 5, 6, 7, 8 A parte de hoje Eu sou um homem Só do pagode Dr. Rato Frater